Olá, bom dia a todas e todos. É uma enorme satisfação voltar aqui no canal do IRI para anunciar a criação e o estabelecimento de um novo projeto, de um curso extraordinário que o IRI desenvolve e, neste momento, inaugura com a Universidade Unitelma de Roma. Eu aproveito desde logo para agradecer a confiança do professor Pierluigi Petrillo, que é uma das maiores referências mundiais no tema, no estudo do lobbying da ética pública e que coordena esse curso ao lado do presidente do IRI, o doutor Valfrido Vardes. Então, desde logo, meu agradecimento ao professor Pierluigi Petrillo e aqui também registro a presença do nosso querido professor Silvio Almeida, conhecido de todos, grande referência no pensamento filosófico brasileiro, mas também no tema do compliance. O Silvio nos honra também com a presença nesse curso, vai editar um dos módulos do curso e, por fim, mas não menos importante, a nossa querida Maria Tereza Novaes, que exercerá a função de tutora, são dois tutores, um do lado brasileiro, do lado italiano, ela vai explicar, ela é nossa tutora brasileira do curso e que acompanhará os alunos na jornada desse nosso master, desse nosso mestrado com a Unitelma Sapienza. Então, para falar um pouquinho mais e apresentar a concepção do curso, a ideia que nos moveu a criar esse curso, curso, que se chama Lobby, Corrupção e Ética Pública, eu convido o professor Pierluigi Petrillo a fazer uso da palavra. Por favor, professor. Espera aí, está, está no mudo, está... Agora sim, agora sim. Obrigado, queridos amigos, pelo convite. O maestrado que apresentamos hoje é uma novidade absoluta. pela primeira vez, o maestrado em lobby está sendo realizado em italiano e português como um título oficial reconhecido na Itália e no Brasil. O tema do lobby é crucial para a democracia, tanto na Itália como no Brasil. nosso dois países tiveram uma história muito semelhante, especialmente o alto nível de corrupção e o papel do judiciário. E também por isso que, como nossos amigos da IRRE, nós da Universidade Unitelma Sapienza, a principal universidade italiana e uma das mais antigas do mundo, pensamos em fazer juntos um maestrado sobre o tema de lobby, corrupção e ética pública. Partindo de um fato muito importante. A democracia pluralista também próspera nos grupos de pressão. Os lobbies não são em si mesmos humanos. Eles são uma expressão da vitalidade da democracia, mas eles devem ser regulamentados. Precisamos de formas e modelos para gestão adequada das relações entre instituições e operadores privados. Aqui nosso mestre quer explicar estes pontos e quer formar lobbyistas privados e operadores públicos capazes de gerenciar corretamente as relações entre o setor público e privado. Eu falo muito pouco português e, por favor, me desculpe por estas palavras pouco claras. Continuerai, portanto, em italiano a explicar de que é um composto o corpo docente italiano do mestre. O mestre é tenido por um grupo de professores italianos que são muito famosos, muito famosos em Itália, para os seus estudos sobre o lobby, sobre a corrupção e sobre a ética pública. Como disseva Raffaele, eu co-dirigo o mestre para a parte italiana e, insieme a mim, eu tive a oportunidade de trabalhar muito, não só como professor universitário, mas também como capo de gabinete de diversos ministros italianos. Mas, insieme a mim, ci será o professor Tommaso Edoardo Frosini, vice-presidente do Consiglio Nazionale da Ricerca Italiana, o maior ente de pesquisa do nosso país, e professor ordinário de direito constitucional à Universidade de Napoli. Ci será, depois, o professor Luca Mezzetti, que ensina direito constitucional à Universidade de Bologna e que, muito spesso, é invitado, em Brasile, à PUC, à Fundação Júlio Vargas, à UERJ, para ter conferências sobre esses temas. Poi, ci será o professor Vincenzo Mongillo, que é um professor de direito penale da Universidade de Sapienza de Roma. Ci será a professoressa Ida Nicotra, da Universidade de Catania, e que é stata membro da Autoridade Nazionale Italiana contra a Corruzione. In Itália existe uma autoridade nazionale contra a corruzione, e Ida Nicotra, professoressa do nosso mestre, é membro da essa autoridade. Membro da Autoridade Nazionale Anticorruzione é a professoressa Nicoletta Parisi, docente de direito internazionale à Universidade de Milano. Nicoletta Parisi terrá parte do curso do master dedicado às convenções internacionais contra a corrução. Poi c'è Alessandro Zagarella, professore di teoria e tecniche del lobbying in Unitelma, e dirigente del Ministero dell'Ambiente, quindi é um dirigente público, um funcionário estatal, e con lui Cecilia Onorati, ricercatrice di diritto comparato dell'Università Unitelma Sapienza. Ecco, Raffaele, questo é o corpo docenti italiano, de questo master, que, como dicevo prima, nel meu pessimo português, é um master que há o grande pregio de dare dois titulos, um do IRE e um do Universidade Unitelma Sapienza, que é um titulo obviamente riconosciuto em todo o sistema europeu, é um titulo de master. O master é em italiano e em português. Le lezioni tenute da professori portuguesi são sottotitolate em italiano, e le lezioni tenute da professori em italiano são sottotitolate em português. In questo modo, todos os estudos brasileiros ou italianos podem seguir todas as lezões. Ecco, Raffaele, credo de haver dito as coisas principais e te restituisco a palavra. Graças. Muito obrigado, professor Petrillo. Seu português estava impecável, foi muito, muito bom, e também explicou com absoluta clareza o curso e também o corpo docente do nosso curso. Agora eu gostaria de ouvir o nosso professor Silvio Almeida sobre esse nosso novo projeto. Bom dia a todas as pessoas que agora nos assistem, um bom dia aos meus companheiros, à minha companheira aqui nesta mesa, nesta webinar, neste evento, porque se trata de um evento, porque nós estamos falando aqui de um lançamento de um curso que eu diria que não tem precedentes, não tem precedentes, e que surge um momento muito importante, eu ia dizer da história do Brasil, mas o professor Peluíde Petrillo, com a precisão que lhe é costumeira, conseguiu falar em poucas palavras, mas de maneira muito assertiva, o que esse curso tem de especial e como ele importa, não apenas para a compreensão da realidade brasileira, mas também para a realidade italiana, eu diria para entender o contexto das relações jurídico-políticas e econômicas que atravessam o nosso mundo e atravessam a realidade que se apresenta diante de nós. Então eu diria que esse curso tem um caráter inovador, mas é importante, sempre que nós falemos do caráter inovador de um curso como esse, se nós também possamos entender, nós entendamos que esse curso é um curso que também vai beber de uma sólida tradição do pensamento jurídico para poder compreender justamente o que resta dessa tradição, o que tem que ser transformado e quais os caminhos que se apontam para nós diante, como eu já disse, das transformações pelas quais o mundo passa. Então, um curso sobre lobby, corrupção e ética pública é um curso que não fosse a qualidade do corpo docente, não fosse o compromisso das instituições envolvidas, não fosse tudo aquilo que envolve, fazer um curso com a Universidade Comunitar Nossa Pensa, como já disse o professor Luiz de Petrilo, uma das mais importantes, uma das mais antigas do mundo, de uma universidade de renome internacional, nós teríamos tudo para cair na vala comum. Mas esse é o charme do curso. É um curso que trata de assuntos candentes, de assuntos polêmicos, eu diria, mas com um altíssimo nível de profundidade, ou melhor, com uma profundidade, com grande profundidade, com altíssimo nível de sofisticação. Acho que essa é a palavra. Assuntos como lobby, corrupção e ética pública são assuntos que merecem um tratamento sofisticado, são assuntos que merecem um tratamento aprofundado. E é isso que esse curso tem a oferecer. Portanto, o que eu tenho a dizer aqui, diante de tudo que foi dito, já é muito bem dito, o Corpo Docente, portanto, já foi apresentado aqui, eu quero dizer do meu orgulho, da minha satisfação de fazer parte desse grupo. Quero dizer da minha... da minha até ansiedade para que esse curso se inicie e para que eu possa não só conhecer, ouvir os meus colegas, as minhas colegas que farão parte desse Corpo Docente, desse curso, mas também a experiência de trocar com os alunos, de conhecê-los, de saber quais são as suas inquietações. Porque, como já disse, trata-se de um assunto que está na ordem do dia. E é um assunto sujeito a todo tipo de mal entendido. De mal entendido. Mas agora, quando a gente começar a falar de lobby, de corrupção, de ética pública, a partir de uma perspectiva inevitavelmente crítica, isso é importante sacar nesse curso, a perspectiva que vai ser colocada nesse curso, tratando-se de um curso de mestrado, de um curso de nível de pós-graduação, é uma perspectiva inevitavelmente crítica, sem o qual esses assuntos, como já disse, caem em todo tipo de maledicência, de problema, de mal entendido, de superficialidade, que é justamente o que a gente não quer fazer aqui. Portanto, a relação que será estabelecida é entre esses temas e assuntos tradicionais e clássicos da ciência política, do direito e da filosofia. E da economia política, também é importante que se diga. Então, esse é o tratamento. Tratar de um tema candente, de um tema fundamental, como já disse o professor Pelo de Petrilho, para a compreensão crítica, profunda, do que significa a democracia nos nossos tempos, mas sem fugir da batalha, como a gente diz aqui no Brasil, sem fugir da raia, sem fugir da confusão. Nós vamos, portanto, enfrentar os assuntos com muita coragem, com muita disposição e com muita erudição. É isso que se espera de um curso como esse, é isso que os alunos e as alunas que conosco vierem, eles irão encontrar. Então, eu só posso agradecer a possibilidade, a oportunidade de participar de um corpo docente ao lado de pessoas a quem eu tanto admiro e pessoas com quem eu tento aprender. Muito obrigado. Muito bem, querido professor Silvio Almeida, obrigado pelas suas palavras. Eu, antes até de passar aqui a palavra à Maria Tereza para explicar os aspectos práticos do curso, eu gostaria de registrar também os professores do lado brasileiro, os professores que foram indicados pelo IRI. além da minha modestíssima presença como um dos professores do curso, temos o professor Silvio Almeida, como disse, irá ministrar o módulo 3, Empresas e Ética. Depois, na segunda parte do curso, que é dedicada ao processo de tomada de decisão, lobby, grupos de pressão, nós temos o módulo 13, intitulado Economia e Empresas, cujo docente será o professor Valfreiro Vardi, e, finalmente, no módulo 14, Processos Eleitorais, Comunicação Política e Institucional, Teremos a professora Eneida Desirressalgada, que é professora da Universidade Federal do Paraná, professora de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral, e que agora é candidata ao Senado pelo Paraná. Ou seja, além de uma grande docente, é muito corajosa de enfrentar uma campanha ao Senado num momento como esse no Brasil, mas também só aumenta a minha admiração pela nossa querida Desirê. Muito bem, Maria Tereza, nos explique aí um pouquinho, aí o Marcos abre o site do curso e as pessoas terão uma visão mais clara do que nós estamos falando aqui. Maravilha. Bom dia a todos e a todas que nos assistem, bom dia também aos meus colegas aí, gostaria de cumprimentá-los novamente. Queria dizer que estou me sentindo muito importante hoje aqui dividindo essa webinar com vocês que eu nunca imaginei e agradecer ao professor Rafael Valim pelo convite. Como ele disse, eu vou ser a tutora do lado brasileiro, então eu vou ser, eu vou acompanhar os alunos nessa jornada durante todo o período do mestrado que vai se iniciar, as aulas se iniciam no dia 1º de setembro de 2022 e terminam no dia 30 de junho de 2023. Então o meu objetivo vai ser de tirar as dúvidas dos alunos, né, apoiá-los nas tarefas, nas dúvidas, né, no contato com os professores, no uso da plataforma. Eu, né, eu do lado brasileiro vou ajudar os alunos brasileiros por conta da língua e o Michele Sanzi tem um tutor italiano que vai ajudar os alunos italianos. Já está, está todo mundo vendo já, né? Sim. Eu vou trazer algumas dúvidas, eu, como eu sou também, como eu sou o ponto focal dos alunos, tanto, né, serei o ponto focal dos alunos durante o processo, sou também atualmente eu que recebo as inscrições. Então, vou passar por algumas das dúvidas mais recorrentes que chegam até mim por e-mail ou por telefone, enfim, e, mas se tiver qualquer alguma outra, vocês podem colocar nos comentários que eu tento responder. Primeira coisa que eu queria deixar claro aqui para todos que nos ouvem é que o curso, ele é 100% online, né, então o aluno vai poder assistir as aulas 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, da forma que ele preferir. Isso, né, isso, como a gente, Brasil e Itália, como os horários são muito diferentes, o professor Petrillo acho que está 5 horas na nossa frente, a ideia é justamente para não prejudicar nenhum aluno, todos terem acesso de forma econômica e o melhor aproveitamento. O professor Petrillo falou em italiano aqui com a gente hoje, mas não é necessário ter fluência na língua italiana, apesar de que muitos dos alunos que estão se candidatando falem a língua, mas não é necessário ter essa proficiência. As aulas em português serão traduzidas para os alunos italianos e as aulas em italiano serão traduzidas para os alunos brasileiros, né, acho que a gente vai fazer uma legenda. E aí, esses são, tem vários módulos, eles são divididos, acho que tem 10, 11 módulos, mais ou menos, tem a primeira parte e a segunda parte. Esse site, para quem quiser entender quais as matérias, quais professores vão dar, cada matéria é bem bacana para vocês se aprofundarem. 14 módulos. E o valor total do curso, isso é uma pergunta bastante frequente, ah, mas esse é o valor total? É o valor total, o valor total para os alunos brasileiros é de 1.200 euros. E, como sabemos, o valor do euro, a gente divide esse valor em três parcelas, a primeira parcela de 600 euros e as duas últimas de 300, vai para 30 e 60 dias. Como que a gente está fazendo as inscrições hoje? Como eu estou recebendo as inscrições? Acho que duas semanas atrás, até duas semanas atrás, era pelo site da Universidade Italiana, mas, para facilitar, o que estamos fazendo é pedindo para que mandem um e-mail para o lobby. Mar, se você puder colocar, ou mostra o e-mail para a gente, só para todo mundo ter uma ideia, acho que é lobby.unitelma.it, ele vai mostrar aí para vocês. E, então, os alunos, basta me mandar um e-mail, eu vou precisar de alguns dados, mas aí eu explico que dados, né, eu preciso para as inscrições, então, não precisa, né, fazer um cadastro ainda no site da Universidade, isso vai ficar para um segundo momento, nesse momento inicial, basta me mandar esse e-mail a partir, né, para esse lobby, arroba.unitelma, quem recebe sou eu, eu troco algumas informações, peço algumas informações, e o aluno já está inscrito no curso. O pagamento, ele só vai ser feito da primeira parcela, ou então da parcela integral, né, conforme o aluno escolher, ele só vai ser feito depois do dia 31 de agosto. Por quê? Porque a gente vai esperar, né, se encerrarem as inscrições para, então, enviar para os alunos o link para cadastro na plataforma e também o link para pagamento. Então, não se preocupem, né, ah, preciso desembolsar esse valor agora, não é agora, é depois do dia 31 de agosto e nós entraremos em contato com vocês. Deixa eu ver mais alguma coisa. Acho que o site, muitas das dúvidas que vocês possam ter, acho que o site, ele cobre bastante coisa e eu estou disponível pelo e-mail pelo lobby arroba unitelmasapienza.it e qualquer, né, vamos, como eles disseram, esse mestrado, ele está excelente, um corpo docente muito maravilhoso e, além de, né, eu sou advogada criminalista, eu tenho contato com essa matéria, mas também não vejo a hora de aprender ainda mais com os professores e para me ajudar também na minha prática e ajudar também os alunos. então, estou à disposição, qualquer dúvida, podem falar comigo e é isso, vamos, em breve vai começar, estamos animados. Muito bem, obrigado, Maria Tereza, pelos esclarecimentos, eu também esqueci de dizer, a Maria Tereza, além do, do seu, sua competência acadêmica, é mestre pela Fundação Getúlio Vargas, é uma grande advogada criminalista e que, portanto, tem não só um conhecimento teórico, mas prático do que nós vamos desenvolver nesse curso. Também é interessante anotar, o professor Petrilo, o professor Silvio e a Maria Tereza, que nesse curso nós temos essas atividades que estarão gravadas, mas também temos encontros ao vivo, são seminários, são reuniões, haverá também reuniões entre os professores, entre os alunos brasileiros, italianos, e ao final do curso haverá a defesa também de um trabalho. Então, os professores italianos virão ao Brasil e conosco farão a avaliação desses trabalhos para que, a partir dessa avaliação, se aprove o aluno. Portanto, é um curso sob todos os ângulos muito, muito proveitoso aqui falando para os nossos colegas brasileiros, é um curso extraordinário que, em rigor, não há nada, e a gente estava dizendo isso antes daqui da nossa live, não há nada semelhante, não há nada parecido no Brasil, disponível e com esse nível de acesso, que as pessoas possam frequentar o curso sem ter que ter a proficiência italiana, sem ter que se deslocar à Itália, com todos os custos e dificuldades que acompanham esses movimentos. Portanto, professor Petrilo, eu gostaria de agradecê-lo uma vez mais por nos dar essa oportunidade de conceber um projeto tão importante, um projeto acadêmico tão importante, com gente de tanto prestígio e tão respeitado academicamente na Itália, e só realmente a partir de uma visão generosa como a sua, que conseguiríamos edificar um projeto dessa natureza. Então, eu passo mais uma vez a palavra a você, professor Petrilo, para que a gente faça as considerações finais. Obrigado, professor Valim, obrigado, Silvio Almeida e Maria. O Master tem um grande vantaggio para todos. A partir da settembre, os estudantes que se inscreverão vão a possibilidade de seguir as lezões online quando e como e onde vogliono. O grande vantaggio de um Master online é dado do fato que o estudante troverá na piattaforma da Universidade Sapienza todas as lezões prontas, registradas e o estudante pode seguir online quando quer, onde quer, da casa, in ufficio, na metro, em treno, e como spiegava la nossa extraordinária tutor e como spiegava o professor Valim, la prova, l'unica prova que ci será será alla fine, alla fine del Master lo estudante elaborará, escriverá una tesi e discuterá in Brasile perché la discussione avviene in Brasile a San Paolo o in un altro luogo che verrà definito con gli amici deliri discuterá la tesi finale. Ecco, quindi il Master è costruito in modo tale da permettere a tutti gli studenti di seguire in totale autonomia, in totale libertà le lezioni e poi alla fine dell'anno preparare la tesi con l'aiuto di uno dei professori con l'aiuto di uno dei professori docenti del Master e discutere poi la tesi in Brasile di fronte ad una commissione di Master finale. In tutto questo percorso lo studente potrá sempre fare affidamento sul docente per avere chiarimenti e sul tutor. Ecco, questo è l'altro grande vantaggio del Master. Lo studente è libero di seguire le lezioni come, dove e quando vuole ma non è uno studente solo, non è lasciato solo perché lo studente ha sempre accanto a sé un tutor che parla portoghese, un tutor che parla italiano e accanto ai tutor che come avete visto sono bravissimi, ci sono docenti, i docenti del Master che risponderanno a tutte le richieste di chiarimento sia via email sia con riunioni telematiche online con gli studenti. Ecco, questo è un Master quindi che vuole formare una nuova tipologia di lavoratori, una nuova tipologia di esperti, persone in grado di far dialogare il mondo privato con il mondo pubblico, ma anche persone che operano all'interno dello Stato, dell'apparato pubblico e che vogliono capire come dialogare con i soggetti privati. È essenziale che ci siano persone in grado di avere questi strumenti, di capire quali sono gli strumenti del lobbying, quali sono gli strumenti per prevenire la corruzione, quali sono le regole dell'etica pubblica. È essenziale per la democrazia brasiliana, è essenziale per la democrazia italiana. È un Master unico da questo punto di vista e io spero, mi auguro che ci possano essere tanti studenti perché tanti studenti vuol dire tanti professionisti in grado di lavorare con correttezza, con lealtà, con rigore nelle istituzioni pubbliche e nelle istituzioni private. Grazie molto, professor Valini. Grazie a tutti, professor Pietrilo, professor Silvio, suasi più chiude, a finalità, che qui, ? da alegria, do ânimo que toma conta de mim, sabendo que eu vou fazer parte de algo tão inovador, de algo tão incrível, ao lado de professores, de professores que eu tanto admiro. E, como disse agora há pouco, o Valen também disse isso, mas o professor Petreiro também enfatizou agora ao final. É um curso que tem uma importância fundamental para que nós possamos discutir questões, obviamente, do âmbito privado, empresarial, enfim, mas para discutir fundamentalmente o papel das instituições públicas, o comprometimento dessas instituições, o seu funcionamento com a democracia, com o real compromisso com a resolução dos problemas, dos conflitos que afetam a nossa vida social. Então, é um curso realmente de muita qualidade. Eu espero, portanto, que nós possamos fazer desse evento algo especial, não só para nós brasileiros, mas também para os italianos e todos aqueles e aquelas que queiram fazer parte desse momento tão importante. Agradeço, quero começar agradecendo aqui o meu amigo, o meu sócio, o meu grande companheiro, o Rafael Valim, pelo convite para fazer parte desse grupo. ao meu querido, não estar aqui agora, mas certamente estar nos assistindo, o Alfredo Vardi, um dos coordenadores. Agradeço, professor Petrila, um prazer conhecê-lo, professor, uma honra. Espero que em breve possamos nos conhecer pessoalmente. E quero agradecer também a professora Maria. Muito obrigado, professora. Obrigado pela sua dedicação, pelo seu esforço, pelo seu compromisso e fazer... Peraí, acho que ficou mudo aqui para mim. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Estão? O professor Tívio ficou mudo para mim também. Agora voltou. Agora voltou. Só quero agradecer, obrigado. Maravilha. Maria Tereza, vamos lá. Obrigada, professor Tívio, pelas palavras. Queria dizer que estou super animada também. É um curso muito sério, de muita qualidade. Um tema super sensível. E que eu, como criminalista, é exatamente aquilo. Até que ponto a gente pode ir? Como fazer uma defesa de atos como lobby? Então, para mim, vai ser muito importante também. E obrigada, Rafael Valim, mais uma vez pelo convite. É uma honra fazer parte disso. E eu espero o contato aí dos alunos interessados para a gente mandar ver e começar, porque já está, já o primeiro de setembro já está chegando. Obrigada. Muito bem, muito bem. Obrigado, obrigado a todos. Obrigado também por todos dedicarem esse tempo aqui a essa apresentação. Me parecia importante fazer essa apresentação do curso. as pessoas que ou que ainda não o conheciam ou que estavam na dúvida que bicho era esse. Então, agora, todos estão sabendo de uma maneira clara do que se trata, e o que pretendemos com esse curso. Também registro os meus especiais agradecimentos a Maria Tereza, que está fazendo um trabalho extraordinário, um esforço danado para resolver todas as dúvidas e colocar em ação esse nosso curso. Então, obrigado, convido a todos e todas, mais uma vez, para que participem do curso, estejam conosco nessa empreitada, e até breve. Abraços. Abraços. Obrigado. Com a sua realidade. Obrigado. Obrigada. O que é isso?